Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos de volta com receita de mãe E hoje a nossa receitinha, gente, tá de deixar todo mundo com água na boca Porque eu vou tá ensinando a fazer uma moqueca de tilápia Gente, é muito bom, deliciosa e vale a pena E não só isso, vou fazer também um arrozinho branco Para acompanhar essa deliciosa receita Tá curioso? Então não deixa de conferir, tá bom? Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreve no canal Deixe seu joinha, divulgue com os amigos E não esqueça de estar clicando no sininho Para vocês receberem todas as notificações Que sempre tô postando novidade para vocês Então, vamos começar nossa receitinha E para começar a nossa receita Nós vamos colocar na panela Três colheres de sopa de azeite Uma cebola média picada Em tamanhos grandes, tá? Vamos deixar dar uma refogada E é utilizada na mão da cebola, bem de leve Vamos colocar três dentes de alho Vamos deixar dar mais uma fritadinha Agora nós vamos colocar o nosso peixe Gente, eu tô fazendo essa muqueca Com peixe com a cabeça, tá? Mas se vocês quiserem tirar a cabeça Fique à vontade, tá bom? É porque eu amo A cabeça do peixe E essa aqui eu tô usando duas tilapias, tá bom? Agora a gente vai colocar o restante do tempero Então nós vamos acrescentar Um tomate cortado meia lua Meio pimentão cortado em rodelas Pimentão verde Agora meio pimentão amarelo Essa muqueca aqui vai ficar maravilhosa, né? Vamos acrescentar Tempero baiano a gosto Orégano a gosto Uma colher de colorau Sal a gosto Aqui, pessoal Eu tenho uma xírica de coco ralado Só que eu bati no litificador Porque é o coco fresco, tá? Então eu bati no litificador Um pouco de leite, né? Se você não tiver o coco fresco Pode usar aquele de saquinho, tá? Um vidro de leite de coco De 200 ml E uma colher de sopa De azeite de dedê Também vamos acrescentar, pessoal Coentro Bem picadinho E o coentro é a gosto Vamos acrescentar aqui Uma xírica de chá De água Vamos tampar E vamos deixar cozinhar Gente, o cheirinho Tá maravilhoso, ó E olha só, pessoal O nosso peixe Olha, ele tá cozido Tá vendo, ó Tá até desmanchando, gente Olha Agora nós vamos colocar aqui por cima Salsinha E salsinha é a gosto, tá? Porque eu já coloquei um pouco de coentro, né? Agora vamos colocar aqui Um pouquinho de salsinha O nosso peixe ficou cozinhando Por 25 minutos, tá? E ficou essa maravilha, né? Vamos desligar o fogo E vamos transferir para a travessa E agora que o nosso peixe Já está cozido, né? Nós vamos fazer o nosso arroz Então aqui na panela Eu vou colocar Duas colheres de sopa de óleo E dois dentes de alho picado Vamos deixar dar uma refogada Estou refogando no alho Agora vamos colocar Duas xíricas de chá de arroz Minha xírica é de 240 ml Esse arroz aqui não precisa lavar, tá, gente? Eu compro aquele arroz Que não precisa lavar Agora vamos deixar aqui, tá? Vai refogar dando o nosso arroz Vamos acrescentar o sal E o sal é a goi Deixa eu dar uma boa refogada Agora vamos colocar a nossa água Aqui eu estou usando 4 xíricas de chá de água, tá? E é a mesma medida 240 ml Para mim está ótimo de sal Então vamos deixar cozinhar o nosso arroz Bom, gente O nosso arroz já cozinhou Olha só que arroz soltinho Ó, tá vendo? Já está bem sequinho Vamos desligar o fogo E eu precisei colocar mais uma xírica de chá de água, tá bom? Porque ele já estava meio duro Tá bom? Agora vamos transferir para a travessa Vamos lá Bom, gente Essa foi a nossa receitinha de hoje Esse peixe com esse arroz branco É tudo de bom, né, pessoal? Não deixem de fazer aí na casa de vocês Que eu tenho certeza que todos vão gostar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Super beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau E eu vou ficando por aqui Se saboreando Com essa delícia, gente Com esse peixe maravilhoso Eu amo peixe com coco Nossa, muito bom Vamos ver como ficou? Gente Tá maravilhoso Tá bem temperado Tá delícia Tá ótimo de sal Muito bom Vou pegar mais um pouquinho, né E com esse arrozinho branco, gente Vale super a pena, hein, ó Hummm Hummm...